E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando o unboxing que eu fiz de um prato que eu pedi no restaurante Lupe, né? Mas que eu pedi pelo iFood. Então, vou mostrar mais ou menos inicialmente como é que você faz o pedido. Você entra aqui no iFood e geralmente assim tem aquela propaganda do Lupe, como vocês estão vendo aí. E aí, agende já o seu almoço a partir de R$10,99. Então, eu vou clicar aí. E vocês podem ver que existem assim vários menus diferentes, né? Então, você seleciona o seu prato. No meu caso, já que eu usei pela primeira vez, então eles tiveram uma promoção de R$1,00, né? Então, pô, um prato por R$1,00 estava assim bem barato. Então, eu decidi testar. Então, eu escolhi, acho que o frango, parmegiana de frango com batata. Aqui aparece por R$12,99, mas por causa da promoção eu acabei pagando R$1,00. Aí você aparece assim. Eu coloquei assim um omelete só para você... Só para mostrar como é que é o esquema, né? Então, você clica em cima do prato. Vai estar o detalhado que tem, né? Quantos gramas, os ingredientes. Aí você seleciona a quantidade. Clica em agendar. Então, vai aparecer qual o restaurante mais próximo. Que no meu caso foi o Loop de Santa Ifigênia. Você coloca mais ou menos o horário que você quer receber. Então, geralmente, se você colocar das 11h e 11h30, é recomendado, pois fica fora do horário de rush, né? Que geralmente as pessoas pedem. Então, você consegue ter a garantia de receber bem no horário. Então, aparece assim o valor. Você adiciona o cupom, né? Se tiver algum cupom assim disponível. Clica em agendar o pedido. E... É só você acompanhar a entrega. No meu caso, eu havia feito assim um dia anterior, né? Então, no dia seguinte aparece entrega agendada para o dia tal, tá? E bem no dia, assim, na tela da direita, vocês podem ver. Aparece assim bem no próprio aplicativo do iFood. A previsão de entrega. Então, eu estava acompanhando mais ou menos quando ele está chegando, né? É lógico que esse mapa que vocês estão vendo não é, né? Não é da minha residência. Eu tive que editar. E tinha aqui onde vocês estão vendo o emoticon, né? Com óculos de sol. Na verdade, era a foto do entregador e aparecem os dados do meu endereço. Que eu também... É lógico que eu excluí, né? Então, vai aparecer isso aqui, né? A previsão para você já ficar na portaria para estar recebendo o seu pedido. E vamos lá. E assim, depois que você receber, vai aparecer o menu, né? De pedido entregue. E aí, depois, é só você avaliar o produto. Então, vamos agora ao unboxing. E agora, vamos ao que interessa. E esse aqui é o prato que eu pedi no loop. Aqui aparece assim, a partir de R$9,99. Mas vocês sabem que aumentou bastante, né? Hoje, assim, está custando em torno de R$12,00, mais ou menos, tá? Então, tem aqui a embalagem, assim, ele vem bem fechada, né? Então, o que eu pedi foi um parmegiana de frango com batata frita. Então, vamos ver o que vem nesse conteúdo. E aí, eu vou tentar abrir aqui, mas eu acabei editando o vídeo, pois eu sofri um pouco aqui para abrir o plástico. Então, eu tive que recorrer a uma tesoura, né? Então, vamos lá. Mas dá para, assim, você tirar assim na mão. Mas eu achei mais prático e mais bonito aqui no vídeo usar a tesoura. Então, vocês podem ver, né? Que vem bem lacrado nesse plástico aqui. Vem bem embalado. Eu gostei bastante disso. Vem esse marmitex. Acompanha esses talheres de plástico, que eu achei, assim, bem positivo, assim, para quem for num local em que não tem talheres, assim. E fora que, assim, é bem mais higiênico, né? E vem essa mensagem, assim, escrito à mão, né? Tudo bem, ótimo dia para você. Então, eu gostei disso, pois dá um caráter um pouco mais pessoal, né? Do atendimento. Então, isso eu achei, assim, bem bacana. Então, ponto positivo. Assim, vem bem embalado, né? Que nem eu comentei anteriormente. Aí, vamos abrir aqui. Vem com esses dois guardanapos. Bem pequenininho, mas, é... Dá para usar, assim, tranquilamente. Aqui, o garfo e faca de plástico. É um quebra galho, mas isso aqui... É lógico, eu tinha pedido quando eu estava em casa. Então, depois que eu dei uma testada, eu não aguentei e peguei os meus talheres de metais, tá? Então, não teve jeito. Então, ele vem, assim, uma parmegiana de frango com arroz, brócolis e batata palha. Aquelas batata palha, né? E eu dei uma editada no vídeo, pois eu havia levado o prato no micro-onda para esquentar mais ou menos por uns... Um minuto, assim, em temperatura média alta, mais ou menos. Então, o prato, ele volta a ficar um pouco mais quentinho. Então, deixa eu tentar aqui cortar o bife. É um quebra galho, gente. Não dá para esperar, assim, em tudo de bom, né? Mas, é... Para quem, assim, que não tem nada, isso aqui é... É melhor do que nada, tá? Então, é... É... É razoável. Mas, é lógico que, depois que eu terminei o vídeo, eu peguei os meus talheres normais de metal, né? Não teve jeito. Aí, deixa eu tentar aqui, pegar aqui. Esse queijinho aqui tá atrapalhando aqui para eu provar. Eita, que dificuldade. Eu tive que mudar a câmera, senão... Ia pegar na câmera, não ia conseguir comer, né? Que dificuldade. O que que eu faço aqui para vocês, então... Nossa, esse queijo tá atrapalhando muito. Ai... Vamos lá, vamos lá. Ah, vou falar aqui... Deixa eu provar aqui. Nossa, que dificuldade. Ó, o sabor... Ah... Posso dizer que... É razoável. Não posso falar aqui, nossa, que delícia, né? Mas, é... Tem um sabor, assim, razoável. Não vou falar que é ruim, mas também não vou falar que também é bom. Mas, parece... Como é que fala? Mas, parece... Comida de avião. É, eu não sei para quem é assim... Para quem já andou de avião. Mas, parece... Aquelas comidinhas que vêm dentro do avião. É lógico, naqueles voos internacionais. Pois, voo nacional praticamente que não dão nada, né? E, esse prato também... Eu vou falar que ele mata a fome. Mas, só que... Não vem, assim, uma quantidade, assim... Razoável para um... Para um homem adulto comer, né? É lógico que depois que eu comi... Lá por umas 4 horas da tarde... Eu já estava com fome de novo, né? Então, ele não enche tanto. Mas, é um quebra galho, assim... Por um preço... Por... Por... Menos de... É, por 12 reais eu acredito que é um preço justo. É lógico que com 12, 15 reais... Você consegue comer um comercial, né? Mas, vendo, assim, a média do que você... Que é pedido, assim, nos restaurantes... Posso falar que é um bom, até que, custo-benefício. Além do mais, que você está recebendo ele, assim... Via entrega. Então, eu acredito que é um preço... Preço justo. É um bom custo-benefício. O sabor eu achei, assim, interessante. Então, se eu recomendo... Sim, eu recomendo. Inclusive, eu vi, assim, vários... Várias pessoas do meu trabalho, né? Eles pediam essa marmenta. Eles agendavam, assim, um dia anterior. E recebi, assim, no horário. Então, assim, muita gente do meu trabalho, assim... Eles pediam bastante esse loop. Então, é um ótimo quebra galho. Assim, tem pratos até que interessantes. Outros, assim, achei até... Que talvez não valha a pena. Por exemplo, linguiça por... 10, 12, 12 reais. Acho que não vale muito, muito a pena. Um outro prato que vale a pena, talvez o estrogonofe. Eu acho que também vale a pena. Omelete também. Um filé de frango também. Eu acho que esses são os que valem a pena, né? Calimoida, eu achei, assim, mais ou menos. Então, no geral, eu recomendo. Espero que vocês gostem desse vídeo, desse unboxing. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!